Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou mostrar um detalhe a vocês. Quando colocar o suporte, esse tipo de suporte na televisão, colocando ele ou no painel ou na parede, não joga os parafusos que vêm de reserva fora. Por quê? Aqui nesse caso, a TV do cliente veio dar uma pane, queimou, não funciona mais, ele comprou uma TV nova. Nessa TV nova, quando eu cheguei para fazer a instalação, o que que acontece? Ele tinha jogado os parafusos no lixo. O que que acontece? Nós tivemos que dar um jeito e arrumar dois parafusos para estar colocando nessa TV. Porque muda pela polegada da TV, muda também o parafuso. E esses parafusos vão vir todos com suporte, com esse suporte aqui. No caso, esse é um pouco mais fino, um pouquinho mais fino. E como que fica o cliente quando a gente está fazendo a montagem? Parece sacanagem, mas olha aí. Chique show! Está vendo? Só olhando a gente trabalhar aqui e em cima, com medo da gente meter a parafusadeira aqui na TV e quebrar a tela. A gente vai retirar o suporte desse local e vai dar uma baixada nele para poder conseguir colocar essa daqui. Então vamos fazer esse trabalho agora. É bem rápido, não é lento. Demora menos do que a gente tirar a onda para a cara do cliente. Show! Vou tirar aqui já o suporte. Esse esparapulho que é um pouco maior. Olha o tamanho. Já vamos fazer a instalação aqui direto na TV nova, né? Prontinho. Já está no local. Basta vir pegar o outro e colocar aqui também. Olha só. Fácil e simples. Outro detalhe. É preciso retirar esse pezinho da TV. Como vai direto para o painel, não pode deixar ela com esse pezinho. Vou lembrar vocês novamente. Quando tirar o pezinho, guarda ele. Mas os parafusos que retirar do pezinho, vem e coloca ele aqui novamente. Porque se resolver a estar tirando essa TV do painel, vocês já irão saber onde estão esses parafusos. Para não acontecer o que aconteceu na primeira TV. Utilizou os parafusos que você via na TV e o restante descartou. Se fizer desse jeito, aí fica complicado. Quando resolver trocar de TV, não vai ter os parafusos para estar aí instalando a TV nova no painel. Vamos para a parte do painel. Como eu tenho muito tempo na montagem, o que acontece? Eu não preciso estar com medida, estar usando fita métrica ou algo do tipo. Eu só venho e faço isso. Como eu sei que aqui tem 20 centímetros de um lugar para o outro. E eu preciso de 20 para que essa TV encaixe certinho aqui. O que acontece? Eu irei baixar, olha só, esse suporte nessa marcação aqui. Mas para quem não tem experiência, basta pegar uma fita e tirar a medida certinho que dá certo. E olha o tamanho dos parafusos que foram colocados nesse painel. Totalmente errado. Porque esse parafuso tem rosca até aqui. E nessa parte que é para pegar realmente na madeira, não tem rosca. Poderia ser um parafuso bem menor. Mas como está esses parafusos aqui e o cliente se sente seguro com ele, eu irei colocar novamente ele. Mas olha só, até para entrar dá trabalho. Porque o parafuso não é o certo. E aí, eu irei colocar o outro aqui. Quando chega aqui, a gente começa a fazer isso. Porque essa parte, ela não tem rosca. Olha só. Retirar já o outro e iremos fazer a colocação. A gente irá tirar a medida, você irá dar certinho. Olha só. 20 centímetros do centro, 20 centímetros para o centro do outro. Olha só. Medida certa, sem corte. Vamos pegar a TV e fazer o teste agora. Isso porque a gente não utilizou fita métrica nem nível. Prontinho, TV instalada. Como vocês podem ver, ficou certinho. Ficou um bom trabalho. Olha a cara de contente aí do cliente. Chique show. Mete o dedo aí, mete o dedo aí. Like, like para o homem, que o homem é show, viu? Demorou muito? Menos de, o que? Sete minutos? Sete minutos? Sete minutos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. Tchau, forte abraço e até o próximo vídeo.